Jogos abertos do Paraná acontecendo e a professora Luciane traz pra gente agora um balanço aí da participação de Campo Morão nesses jogos. Já tem título inclusive, professora? Já tem título. Campo Morão bicampeão do futebol 7, né? Então fomos campeões agora novamente. Essa é a série B, professora? Essa é a série B. Fase classificatória pra fase final, né? O futebol 7 só tem na regional, não tem a fase final, então é bicampeão da fase regional. Quais são as modalidades outras que a gente está participando? Nós fomos com futebol 7, bolão masculino e feminino, bocha masculino e vôlei de praia masculino. Agora Campo Morão sempre se destacando, né, professora? Quando tem eventos esportivos aí, estaduais, né? Campo Morão sempre revelando talentos e tendo uma participação bastante digna. Sim, Campo Morão sempre muito ativo, as suas equipes sempre se destacando aí no município, estadual, nacional, né? A gente sabe, até internacionais, né? Com o nosso atletismo, muitas medalhas. E agora é a fase B, né, dos Jogos Abertos. Professora, no mês que vem, em setembro, teremos a Série A, não é verdade? E como é que vai ser a participação? O que nós vamos mandar de equipes aí para os Jogos Abertos do Paraná Série A? Aí o bicho pega, hein? Série A, fase final, todas as modalidades individuais, né, as coletivas. Tirando essas modalidades da fase B, né, que o bocha, o bolão que se classificarem, né, o bocha já saiu, o vôlei de praia masculino também já voltou, mas o bolão estão disputando, o bolão masculino e feminino estão ainda nas quartas de final, pode se classificar para a Série A. E todas as demais modalidades, basquete, vôlei, handebol, todas na Série A, natação, xadrez, todas na Série A. Professor, é sempre muito importante o seguinte, né, os jovens, as crianças que estão em casa, até os adultos, de repente estão assistindo a um programa como esse e ficam motivados, né, ver a cidade participando dos Jogos Abertos, atletas sendo revelados, uma participação bastante interessante, muita gente tem aquela vontade de partir para a prática esportiva. Afinal de contas, daqui a dois anos teremos, inclusive, Olimpíadas do Brasil, né. Qual o caminho para esses jovens que têm interesse e não sabem como ter acesso a uma modalidade, seja o atletismo, seja lá o que for, qual o caminho? Só ligar na Fundação do Esporte, se informar aqui no 3523 1561, quais os locais de escolinha, temos escolinhas em todas as modalidades, né, e todas as crianças podem participar de todas as idades. E é para Campo Morão e região também? Não, de Campo Morão para Campo Morão, né, as atividades para as crianças de Campo Morão, as atividades escolares, temos, inclusive, em setembro, jogos primários para crianças de 6 a 11 anos, onde apresentamos o esporte para elas, a primeira apresentação do esporte para as crianças. Agora, diga-se de passagem, Campo Morão é uma cidade privilegiada quando se fala em esportes, né, o acesso a ter a oportunidade de praticar esportes. Se é uma deficiência crônica em todo o Brasil, Campo Morão é diferente. Campo Morão realmente é diferenciada nesse aspecto. A Fundação do Esporte está sempre preocupada em procurar as necessidades da nossa população, né, seja as crianças, os idosos, temos jogos para terceira idade esse ano, né, dia 20, agora de agosto, teremos os jogos para terceira idade. Então, desde a criança de 6 anos até a terceira idade, em todas as faixas etárias, temos eventos, temos atividades, pode procurar a Fundação dos Esportes, vai ter para cada um uma atividade. E hoje à noite nós teremos o Congresso Técnico dos Jogos Universitários, né, começa o dia 15 de agosto, de 15 a 29 de agosto, para todos os universitários de Campo Morão, né, das instituições de ensino superior de Campo Morão. Hoje o Congresso Técnico começaremos sexta-feira e vai até o dia 29, com atividade para todos os acadêmicos, para todos os jovens se reunirem com a prática saudável.